No eletromagnetismo estamos sempre diante de uma situação, e essa é a situação de interesse no eletromagnetismo, na qual nós temos cargas elétricas que podem estar em movimento, podem estar em repouso, não importa. O fato é que no eletromagnetismo estamos sempre diante dessa situação, onde eu tenho aqui uma carga Q1, aqui eu tenho uma carga Q2, uma carga Q3, uma carga Q4, e essa carga está em movimento, tem uma certa velocidade, essa aqui tem uma velocidade V1, essa tem uma velocidade V2, e assim por diante. Essa é a situação mais geral do eletromagnetismo. Dizemos que temos uma distribuição de cargas elétricas, que pode ser uma distribuição discreta ou uma distribuição contínua. Muitas cargas elétricas. O que acontece quando temos cargas elétricas em movimento, em repouso, não importa. Temos cargas em uma certa região do espaço. O que acontece? É importante entender, no eletromagnetismo, que cargas geram campos. É isso que é essencial. Geram campos. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nesse conceito. Por quê? De acordo com a última aula, nós defendemos a posição, que eu considero ser a posição fundamental do eletromagnetismo, de que cargas elétricas em movimento ou não, geram dois tipos de campos. Os campos ditos fundamentais são os campos potenciais. O potencial elétrico, medido em volts, e o potencial vetor. É claro que, quando nós estudamos só a eletrostática, a gente não precisa fazer uso do potencial vetor. Esses campos aqui são os campos fundamentais do eletromagnetismo. E se as cargas têm spin, para elas valem a mesma coisa. Cargas elétricas, o efeito delas é produzir campos que permeiam todo o espaço. E esses campos dependem, eventualmente, do tempo e da posição no espaço. Ou seja, este ponto aqui é um ponto qualquer. Este ponto tem coordenadas x, y e z. E ele pode ser também indicado pelo vetor posição R. O fato é que, se eu tenho cargas, estas cargas geram campos, dois tipos de campos fundamentais. O potencial escalar, ou potencial elétrico, nomes que são absolutamente equivalentes. E o potencial vetor. Essa seria uma boa forma de começar estudando o eletromagnetismo. Entender que a mera existência de cargas elétricas levam à geração de campos. E esses campos dependem, claro, do ponto do espaço. Em cada ponto, este campo assume um valor diferente. Ou seja, os campos são funções das coordenadas do ponto e, eventualmente, do tempo. Ora, mas hoje nós vamos falar de outros campos. Isso parece um pouco confuso. No entanto, esses outros campos não são campos, como nós dizemos, fundamentais. Esses novos campos que a gente introduz no eletromagnetismo são campos derivados. Que campos são esses? Em primeiro lugar, o campo elétrico. Interessante porque, usualmente, cursos de eletromagnetismo começam falando do campo elétrico. Aqui nós invertemos. Porque o campo elétrico, a rigor, não é um campo fundamental. Ele nunca é utilizado, por exemplo, na mecânica quântica. O que a gente usa na mecânica quântica são os potenciais. Os potenciais, sim. Esses são os campos fundamentais. Esses campos são conhecidos como campos derivados. O primeiro campo é um campo vetorial. E esse campo elétrico, em geral, depende dos pontos, ou seja, depende das coordenadas do ponto x, y e z, e, eventualmente, do tempo. Na eletrostática, o campo elétrico não depende do tempo. E o outro campo, que a gente lida com ele, é o campo magnético. O campo magnético é representado pela letra B, e, claro, ele depende do ponto, ou seja, depende das coordenadas do ponto, e agora a coisa parece que ficou um pouco confusa. Porque eu tenho esse conjunto de campos, que eu denomino de campos fundamentais, e agora surgem novos campos, o campo elétrico e o campo magnético. Usualmente, se trabalha apenas com esses dois tipos de campos. No entanto, o que é importante entender é que esses campos aqui, estes campos, são campos derivados, derivados, ou seja, e são derivados literalmente. Ou seja, se eu conhecer estes campos aqui, então eu posso determinar o campo elétrico e o campo magnético, por exemplo, o campo elétrico, no caso da eletrostática, vamos então colocar E de X, Y e Z, ele é obtido a partir do potencial como sendo derivadas, e escrevemos menos, menos gradiente, vamos explicar o que significa isto, menos gradiente de V de X, Y e Z. O campo magnético, por outro lado, o campo B, ele é obtido a partir do campo A, na magnetostática, elétrica, mas isso é, em geral, como sendo o rotacional, o rotacional do campo A, do potencial vetor. Veja só que coisa curiosa. Se eu conhecer este campo, eu posso determinar um outro campo, que é o campo elétrico, que é derivado, literalmente, do potencial, por exemplo, a componente X do campo elétrico é igual a menos dV de X, a componente Y do campo elétrico é igual a menos dV de Y e a componente Z do campo elétrico é igual a menos dV de Z. Portanto, a partir do potencial elétrico, eu posso gerar um novo campo, que é um campo de natureza vetorial, que é o campo elétrico, que é o campo elétrico, posso também, a partir do potencial vetor, determinar um outro campo, que é o campo magnético. É curioso porque, muitas vezes, nós lidamos com o campo elétrico como sendo os campos fundamentais do eletromagnetismo, mas eles não são. E o campo B como sendo os campos fundamentais do eletromagnetismo. Não é verdade, os campos fundamentais do eletromagnetismo são esses dois aqui. Estes campos são os campos derivados. Mas é curioso, curioso também porque, na realidade, a Igor poderíamos, então, dizer o seguinte. Se eu tenho uma distribuição de cargas, esta distribuição de cargas dá origem a quatro tipos de campos, potencial elétrico, potencial vetor, o campo elétrico e o campo magnético. É correto isso. É correto isso. O que nós estamos chamando a atenção é para o fato de que tudo que eu preciso, na verdade, é determinar estes dois, porque, conhecidos estes dois, eu posso determinar estes aqui. É claro que eu posso fazer o percurso inverso também. Sim, posso. Se eu souber estes campos, eu posso determinar aqueles. Em princípio, em princípio, a conta é mais difícil. É um jeito mais complicado, mas é possível também. Então, no eletromagnetismo, a rigor, você pode trabalhar tanto com o campo elétrico quanto com o campo magnético ou os campos fundamentais, os potenciais. Muito bem, mas o que acontece se eu tenho um campo elétrico e se eu tenho um campo magnético? É isso que é importante agora entender. Podemos dizer que cargas concentradas em uma certa região do espaço, e digamos que eu esteja lidando com a eletrostática, agora estou falando da eletrostática, que é um campo elétrico que altera a energia de uma partícula carregada que esteja próxima dessa região. Mas esta mesma partícula, além de ter uma alteração na sua energia, essa partícula experimenta a ação de uma força. força. Ou seja, cargas elétricas concentradas em uma região do espaço geram também um campo elétrico, de tal forma que uma carga que, uma carga que, aqui, que, minúsculo, uma carga que vai experimentar uma força. Uma força. Essa força é a força elétrica. Qual a relação entre a força e o campo elétrico? A força elétrica é igual à carga desta partícula que está próxima das cargas elétricas distribuídas no espaço, vezes, 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 o campo elétrico, vezes, o campo elétrico, vezes, o campo elétrico. É isto que é importante que se entenda. O campo elétrico existe, independentemente de existir essa outra partícula aqui. Mas, quando essa partícula se aproxima, está próxima da distribuição de cargas, esta partícula experimenta uma força. Essa força é conhecida como força elétrica. E a força elétrica é igual à carga desta partícula, vezes, o campo gerado pelas demais. E essa é uma expressão muito importante no eletromagnetismo. Só para encerrar, quero dizer que esta força aqui poderia ser encarada ou dita uma força elétrica. Se eu tenho um campo magnético, essa mesma partícula, se ela estiver dotada de uma certa velocidade, a força é igual a Q vezes V, vetor B. De forma que, onde tem um campo magnético, uma partícula dotada de carga e com uma certa velocidade, também há de experimentar a ação de uma força. Nós vamos, então, resumir tudo da seguinte forma. Cargas, quando ocupando certas posições no espaço, geram, quando as cargas estão fixas na eletrostática, geram um potencial e esse potencial vai ser importante no caso em que você tenha uma outra carga ali. Porque, agora, esse potencial altera a energia dessa carga. Portanto, um dos efeitos da presença de cargas é alterar a energia de uma outra que esteja localizada em algum ponto do espaço. Mas essa não é a única consequência. Não é só mudar a energia. Não! Ela experimenta a ação de uma força também. Observe-se que o campo elétrico está lá, independentemente de existir uma outra carga elétrica. Mas se existir essa carga elétrica, então, então, ela vai experimentar a ação de uma força. Vamos tentar resumir tudo analisando essa animação. Uma carga produz um potencial elétrico que ocupa todo o espaço. Esse potencial está associado à energia da partícula e também produz um campo elétrico. Como consequência, uma outra carga próxima dela adquire energia e, com essa energia, ela pode realizar tarefas. Ou seja, uma carga gera um potencial que pode ser adquirido por outra carga, obtendo assim energia. que podemos sintetizar pela fórmula f igual a q vezes z.